Fala pessoal, e aí? Beleza? Começando mais uma página do nosso Diário de Scooter assim ó Bom, hein? Bom, nos últimos tempos vocês veem que eu só faço vídeo assim, né? No meio do mato Que é meu propósito de vida agora, então é o que interessa pra gente Dona Patroa tá ali, fala oi aí Dona Patroa, e hoje eu vim revelar qual é o carro que a gente comprou Por que, quando, como, enfim, todos os porquês aí da coisa Olha o macaco subindo na árvore lá Dona Patroa Não sei se eu consigo aproximar aqui, acho que o pessoal não vai conseguir ver em casa não Ah, então, então é isso Deixa eu virar a árvore de novo Então pessoal, seguinte, a gente, como já falei em outros vídeos aí, não vou repetir muito Essa questão aí que a gente acabou optando por comprar um carro E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês Bom, já já mostro pra vocês o carro, mas Dona Patroa A gente comprou o carro que a gente tava vendo pra comprar? Sim, mais ou menos, porque foram vários Mas a gente comprou o que a gente queria Exatamente Exatamente Na verdade, nesse processo de compra, né pessoal, vocês que quando vai comprar uma moto ou um carro, a gente fica maluco, né E eu sinceramente já tava ficando sem paciência já pra conseguir comprar Porque eu via mil e um carros e... Cadê? É verdade Você vê mil e um carros e... E você não consegue se decidir, enfim Vou mostrar uma pra vocês Olha a meninão aí Olha lá É isso aí Bom, então Aí tem um pavão ali na frente também Enfim Cadê? Aonde? Ali Olha Ali, olha É verdade, eu tô aqui Aqui vai ser um vlog zoo Bonito o bichinho, né? Ele tá com medo Tá, né? Vamos sair de perto dele Pra não assustar muito A gente é dele, não é o nosso Então foi o seguinte, pessoal A gente começou Nossa busca E aí, nesse meio... Meio tempo aí Um amigo meu Comprou um carro na... Olha o pavão, correto Eita É, pessoal Então, chegou a hora de mostrar Nosso novo Baby Shark Pra vocês Shark, por quê? Porque a frente dele É de um tubarão Olha aí Esse é o nosso novo carro Parabéns a quem acertou É um Ford New Fiesta Na cor branca Porque chega de carro preto Moto preta Não aguento mais Deixa eu abrir os vidros aqui Dona patroa Que aí você quiser entrar Fica à vontade Esse é o carro que a gente escolheu, pessoal Realmente É o carro que a gente tava querendo Já faz um tempo As benditas Tá sujo, tá pessoal Tá imundo Então as benditas setas No retrovisor Que Dona patroa queria Roda de liga leve A frente A gente passar pela árvore aqui A frente do barão aí, ó Que eu acho Dos Fiestas A frente mais bonita que tem Né? Tá aí Do jeito que a gente sempre quis Né? Aí a Fiesta Eu pelo menos Gosto muito desse carro Ele é 1.6, né? E aí Tá aí Depois eu posso Fazer mais um review detalhado aí Se vocês quiserem, tá? Ele tem As Lanternas de De neblina também Tem acendimento E limpador de para-brisa automático Enfim Completinho E é isso Ele só não tem Banco de couro Né? E eu preferi Com a Dona patroa Que a gente pegasse Essa versão Que é a manual Por que que a manual A gente preferiu Primeiro Por questão Do histórico Do câmbio Power Shift Né? Que é o câmbio da Ford É um câmbio Automatizado E pra gente O histórico Não Não nos agradou Essa é a realidade E também Porque Essa mulher Maravilhosa Que vai aprender A dirigir Carro manual Porque Porque ela só Dirigiu Carro automático Né? Então aqui Tá o painel Uma das coisas Mais bonitas Que eu acho Nesse carro Ar-condicionado Digital Né? Não é dual zone Tem ali Aquele Computador de bordo Né? Assim a gente pode dizer A câmera já tá instalada Ali hein pessoal A câmera já tá Gravando Alguns dias Aí pra vocês Então ele tem Né? Esse som Da Microsoft Que é o Sync Então tem entrada USB Entrada auxiliar A 12 volts Também tem Mais entradinhas Tem bastante lugar Pra guardar as coisas aqui Ele tem sistema De emergência Se acontecer qualquer coisa O airbag acionado Deus me livre Mas se acontecer Ele já Ele já liga pro corpo de bombeiros E manda a localização Enfim Bem completinho né Dona Patrô O carro É Eu gosto bastante dele Não mostra o seu compartilh Não mostra o seu compartilhamento Ah Esse aqui eu descobri recentemente Tem compartimento secreto aqui ó Dá pra guardar a carteira Essas coisas Retrovisor elétrico também Direção elétrica Tem Twitter né Tá bem Bem completinho Tem as luzes né Tem som aqui pra falar no celular É verdade Ele pessoal Eu vou falar Ele tem comando no volante Mas eu vou deixar pra falar Num dia Específico Deixa eu fechar os vidros aqui Ele tem O comando por volante Né Por voz Então isso aqui eu vou deixar Pra falar um dia Pra vocês Que é um Que realmente Pra mim ia fazer toda a diferença Tá aí Nosso novo Fiesta Que a gente consiga ser muito abençoado Né Dona Patrô Verdade Vocês gostaram Vocês acertaram Acharam que é esse carro mesmo Que a gente ia comprar E esse carro é a nossa cara pessoal E é isso aí Olha o banco que eu falei pra vocês Isso aqui ó Aí ó Dona Patrô adora Bom Fala aí se vocês gostaram Mas Eu tô lembrando de uma coisa Dona Patrô Agora vai vir a segunda parte Que eu gravei pra vocês Que eu vou colocar agora na edição A gente terminando de falar Justamente a historinha Por que que a gente comprou esse carro Como que foi Mais ou menos aí Rapidinho Depois eu me aprofundo mais no vídeo Se vocês quiserem Porque eu me perdi na hora de gravar E a gente já saiu falando tudo Beleza? Então ó Aproveita aí Termina de assistir o vídeo Deixa o like Curte, compartilha Comenta Beleza? Cuidado gente Valeu gente Um beijo Fui Fui não Assiste Assiste Olha aí Bom Voltando então pessoal E aí o que aconteceu Foi que um amigo nosso Indicou a Cavac Vocês já devem conhecer Já devem ter visto E sim A gente comprou o carro lá Isso aconteceu É manter o carro Porque isso que é importante pessoal Quando a gente compra um carro Uma moto A gente não pode pensar Só no valor do financiamento E pronto Tem o valor das manutenções Tem o valor das Além das manutenções periódicas Que você faz Se acontece Se acontece alguma coisa Você vai ter condição de pagar Então foi pensando nisso Que a gente escolheu também Esse carro Beleza E aí a gente foi Eu reservei Lá na Cavac Depois se interessar Eu falo um pouquinho mais O processo de compra Da Cavac Em si E aí a gente foi E aí quando eu vi Lá a gente estava De olho em dois Fiat Punto Que eu estava vendo Para comprar Acabamento do carro Muito bom E tal E a gente estava Estava querendo O Jonas o Macaco Está correndo aqui atrás E aí o que aconteceu Foi que na verdade Dona Patroa foi comigo Só que Dona Patroa Já estava apaixonada Num Fiesta Essa é a realidade Né Dona Patroa Verdade gente Aparece no vídeo Dona Patroa Você é a beleza do canal Como é que você não vai aparecer Aí Gente Eu tinha visto um Fiesta No estacionamento Do nosso condomínio E antes de eu ver ele Eu ficava assim Ai mas que carro Que a gente vai querer Tipo que carro Combina com a gente A gente nunca pensou Em comprar um carro Na verdade E aí eu vi ele Eu falei assim Nossa que carro é esse amor Eu acho que ele combina Com a gente Eu gostei dele Mas eu gostei Foi por causa da lanterna Dele que tem a luz A luz de seta Isso Aí acabou com ele É E aí a Dona Patroa Perguntou pra mim Se era bom Eu falei Não é um carro Muito bom Bem legal E eu teria Acho que valeria a pena Pra gente E aí foi isso E aí a gente foi Aí no dia que a gente Estava vendo o ponto Dona Patroa achou Um Fiesta vermelho Aí viu Aí na hora que entrou No Fiesta Pronto Se apaixonou Só que ele tinha Alguns detalhes Que a gente não Não queria Tava com alguns detalhezinhos Chatos lá E aí a gente perguntou Pro cara Falou Tem mais algum Aqui Ele falou Tem Aí ele levou a gente Num Fiesta branco Né E aí Foi amor da primeira vista Verdade Foi amor da primeira vista Mas eu tô lembrando de uma coisa É que Eu não mostrei o carro ainda Pessoal Não falei que carro que era Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela Essa vai ser a segunda parte Então você tá assistindo A segunda parte Porque você vê Eu tô gravando aqui Eu esqueci Né Enfim E aí foi isso Aí a gente Adquiriu Ele Lá Lá na Kavak E foi bom pessoal Depois eu falo Do processo de compra Como que foi Oi patroa Ele tá comendo manga Onde? Ali no chão Ó é verdade Ó Macaco comendo manguinha Ali ó Vai ficar ruim a imagem Com o zoom Mas eu não vou chegar A perto dele não Tadinho Atrapalhar a refeição dele Deixa ele Vamos descer Vamos descer E aí Acabou que a gente Optou pela compra Do Fiesta Sinceramente Ele vem me surpreendendo A cada dia a mais Pra melhor E você dona patroa Qual a sua opinião Sobre o carro? Eu amo ele Ele é a nossa cara E eu acho que Ele era o que a gente Precisava E o que a gente queria É isso aí Então Bom Vocês já viram aí Então Fica mais fácil Depois eu só coloco Na edição Pra vocês Porque O cara aqui É meio atrapalhado Beleza? Abraço Então pessoal E aí foi isso Aí a gente comprou Ele Já vai fazer daqui a pouco Três meses? Quatro? Três É Já faz uns Sei lá Três, quatro meses Três, quatro meses aí Realmente Tô gostando muito É um carro econômico Eu tô achando muito econômico Sem BO É um carro que te passa confiança A melhor parte dele é a curva É o bonde Fiesta Ele realmente tem muita estabilidade E o banco Eu adoro o banco dele Porque ele parece ser aquele de concha Sabe? Que você senta nele E você se sente muito estável no carro Em comparação com o EcoSport Que a gente ficou Nele eu fazia as curvas assim Tipo O carro ia pra um lado Ele me jogava pro outro Então era horrível E o Fiesta não Tipo Ele é baixinho Confortável Tudo de bom Gente Realmente pessoal É uma coisa que Eu me surpreendi muito com o carro A questão de conforto dele Estabilidade Você não escuta um barulho Dentro do carro É muito silencioso É gostoso de andar Enfim Tem um som muito bom Né dona Patrô Enfim É isso Como vocês viram Eu mostrei alguns detalhes pra vocês Já do carro E é isso aí pessoal Agora é o nosso novo carro Vamos gravar nele O máximo possível Pra gente ir conversando aí E fazer nossos vlogs Porque agora tem tudo a ver com o canal Né? Essa questão do motorista Do motociclista Enfim De tudo Eletricista E uma outra coisa gente A visão que a gente está tendo agora No carro É totalmente diferente Eu até fiz um vídeo lá no meu canal E eu falei Tipo O que eu prefiro Carro ou moto? Eu não sabia desse vídeo não Depois vocês vão vê-la E hoje Eu não tenho mais coragem De andar de moto De garupa Não tenho não gente É loucura A visão que você tem dentro do carro Aquela moto passando no corredor Super rápido E jogando pro lado Jogando pro outro Não Então essa coragem Mas não Estou bem tranquila Bem relaxa Olha Passamos dessa fase Olha Ela passou Mas isso não significa Que a gente não vai mais andar de moto Quem sabe um dia Está chegando Uma ou outra Mas aquela loucura Que a gente vivia lá em São Paulo Eu acho que vai ser bem difícil De acontecer É Eu acredito dona patroa Assim Eu estava até falando em outros vídeos E repito aqui Que eu realmente sinto saudade De andar de moto Já falei isso com a dona patroa Eu quero sim Comprar outra moto Se Deus permitir Ano que vem Quem sabe a gente já não compra outra moto Quem sabe a gente já não compra outra moto Enfim Ano que vem outra moto Não amor Calma Não é assim também Mas assim Vamos ver pessoal Aqui eu e a dona patroa A gente é muito consciente Inclusive se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de nós Vocês já viram aí Mas eu vou colocar de novo Segue a dona patroa lá no canal dela Ela mostra o nosso dia a dia E por lá eu acredito que vocês vão entender um pouquinho Quem é esse casal aqui Mas enfim E aí pessoal A questão é a seguinte Eu sinto saudade de andar de moto Eu realmente Quero comprar outra moto Mas assim Ver uma moto Para o meu dia a dia Eu já não vejo mais E realmente eu vejo uma moto Para comprar Para passear Para viajar mesmo Para curtir Pegar a dona patroa Sabe Domingo E passear E viajar de moto É uma coisa Agora todo dia Para mim Eu não sei mais Se vira Questão mesmo de custo-benefício Pessoal É o que eu falei lá no vídeo Se vocês acham Que a gente trocou de carro E que não vai ter mais conteúdo Vocês estão bem enganados pessoal Porque a gente está pegando Cada coisa Que o pessoal está fazendo No trânsito De carro E vocês vão achar Assim uma loucura A gente gravou Algumas cenas Do que já aconteceu E olha A gente Quer dizer A gente não Caio dirige muito bem Muito bem Muito bem Porque o tanto de merda Que o pessoal fez Na nossa frente Com os outros Que querendo ou não Se a gente não tiver Uma visão de trânsito A gente acaba Se envolvendo em um acidente Então a gente vai mostrar Vamos amanhã Com certeza Está gravado Vamos mostrar sim Então é isso gente Tem muito assunto para vocês Fiquem aqui com a gente Não é porque a gente Não tem mais a Nmax Que tipo A gente não vai ter mais conteúdo Mas vai ter sim Bastante coisa Vai Com certeza pessoal Então enfim Chega de blá 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 Se você gostou do vídeo Deixa o like Curte Compartilha Comenta Enfim E a gente se vê Na próxima página Do nosso Diário do canal Não pessoal Eu já vou dar Um spoiler para vocês Vocês estão me perguntando Se o canal vai acabar E por que Que vai continuar Diário de um scooter Pessoal A mentalidade De um scooterista É diferente De uma mentalidade De um motoqueiro Eu vou fazer um vídeo E vocês vão ver Que tem tudo a ver Com o canal Hoje Ainda Quando a gente fala de carro Então aguardem Que vocês vão entender melhor Meu ponto de vista Beleza Valeu pessoal Fomos Tchau Tchau